Com o pôr do sol, começou uma noite diferente. Atores no palco, emoção em cena. E entre uma ação e outra, louvor no coração. Uma noite que reservou grandes surpresas. E é claro, muita emoção. Nesse momento, declaramos aberto o 6º Campuri da Associação Polícia Sul da Estação. E ainda tem muito, mas muito mais. Desbravadores, estejam dispostos a ouvir o último chamado. Desbravadores, estejam dispostos a ouvir o último chamado. Boa noite, Campuri. Já estamos de volta para conferir com você os melhores momentos deste sábado. Hoje foi o segundo dia de programação e tivemos momentos de impacto fora da área do acampamento. Eu achei muito legal e toda vez que eles falam para a gente fazer, eu faço com alegria porque eu sei que eu estou ajudando muitas pessoas a adquirirem o reino dos céus. Eu acho bem interessante porque, assim, além de a gente estar ajudando o núcleo, a gente também vai estar evangelizando e pregando sobre o amor de Deus. Nós devemos ajudar mesmo nossos irmãos que necessitam, né? Não é só pelo alimento que a gente está arrecadando e pela palavra de Deus que a gente está levando para muitas pessoas que não sabem que a volta de Cristo está breve e a gente tem que ir espalhando isso para todo mundo. Se as atividades no período da manhã foram mais sociais, na parte da tarde o foco é espiritualidade dos desbravadores. E nós vamos conferir isso de perto. Vem com a gente! Eu aprendi que tem que confiar em Deus porque Ele sabe de todas as coisas. Eu entrei pouco tempo na igreja, já vim para o Campori, meus sonhos, realizando. E eu estou muito feliz e, sabe mesmo, está muito bom. Eu aprendi que Jesus pode limpar tudo e limpar o lixo da nossa vida, que são os nossos maus hábitos. E segundo o dia de Campori, já pede uma fiscalização específica nas áreas de acampamento. Por isso, convocamos nossa equipe especial de reportagem para conferir o que está acontecendo por lá. Então se liga na Blitz Campori. Mais um Campori chegou! Mais um Campori da Associação Paulista Sudoeste. E esse é o maior de todos os tempos. Esse é o último chamado. Nós já avisamos ano passado que alguma coisa ia acontecer. Noé não manda mais... Deus não manda mais o dilúvio para Noé. Só que a Blitz Campori não pode parar. Qual é o portal? Qual é a melhor na estrutura de acampamento? Vem descobrir com a gente. E olha, aqui está muito alto. E eu estou com muito medo. Socorro! É Blitz Campori! Para, para, para! Para, 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 para. Estamos aqui a mais de 2.500 metros acima da altura do nível no mar para entrevistar aqui o... Gislândio. Gislândio é um nome bastante comum. Conte para nós como foi a aventura de fazer essa plataforma aqui. É para se livrar realmente da chuva, do último chamado. Vocês atenderam, não querem mais chuva, não querem mais nada que seja relativa a dilúvio? Rapaz, isso aqui é para dar segurança para a molecada. Eles, quando vêm esse portal aqui, eles ficam super animados. Felipe, ser desbravador é realmente ser guerreiro. Mesmo com o pé enfaixado, gessado, você veio para o Campuri. Diz para mim aí, como tem sido essa experiência de ficar sendo carregado pelos companheiros aí para todo lado? Eu acho que é legal porque você vê quem são os seus companheiros de verdade, né? Isso aí. E já ganhou alguns apelidinhos de saci, manquinho aí ou não? Manquinho. Esse nosso portal aqui de ursinho e pelúcia, pastor, qual que é a sua opinião? Não acha que está bonitinho, está uma coisa fofa, está uma coisa bem elaborada? É seu? Maria Júlia, vem cá, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso portal, no seu clube. São vários bichinhos de pelúcia. Você está representando a arca aqui, não é verdade? Então quer dizer que o seu quarto agora não tem mais nenhum bichinho de pelúcia, você trouxe todos para o Campuri? Não. A gente sabe que Noé construiu a arca, mas teve clube que construiu um ponto de ônibus esperando a arca chegar. Mas olha aqui o pessoal que acabou fazendo. Um ponto de descanso aqui. E aí, jovem, tudo bom com você? Então, sobre esse belo portal, magnífico portal aqui de um ponto de descanso, o que você tem para relatar para a gente? Está gostoso, Soninho, aí? Está gostoso, já dei uma dormida ali na barraca. Aqui eu estou vendo o pessoal na atividade ali, vendo o movimento, está bem gostoso. E o pessoal está organizado no banheiro aí ou não? Com certeza, mega organizado. Olha, gente, eu estava um pouco com medo de fazer parte dessa equipe. Mas olha, está de boa, os clubes estão de parabéns. Agora outra pergunta. Vocês que estão no sanitarismo acabam passando por uma situação não confortável, mas queria saber, será que as moscas entraram na arca? Olha, creio que sim, viu? Porque até no banheiro elas entraram. E a gente vai falar um pouco sobre essa arca que vocês fizeram uma réplica ali. E por acaso, o clube é a Águia Branca. Se vocês quiserem dar um upgrade na arca de Noé, porque Noé soltou uma pombinha branca, não foi? É verdade? E então a Águia Branca deu um upgrade na arca. Fale um pouquinho sobre essa arca bonita que vocês fizeram aí. Ah, é que eu não fiz essa arca. Com medo da chuva. Moça, moça, essa capa de chuva aqui é com medo de dilúvio que chova de novo? Ou é só para por causa? Porque o tempo está limpo, moça. Fala aqui com a gente. Se chover, já era. Vamos falar, esse clima chuvoso, nesse tema de dilúvio. Diga para nós, como fica a chapinha nesse momento? Está tenso? Está tenso. Não, assim, o meu está na trama, mas é tenso mesmo assim, né? Tem que manter. Tem que usar a capa de chuva, até no cabelo. Sacolinha, ontem eu coloquei sacolinha, por quê? Blitz Campuri aqui no clube. Ai, esqueci o clube. Estamos aqui com o? Levi Matheus. Levi Matheus, olha só, nome de discípulo. Levi, está aqui de boa, só mexer na perninha. Conte para nós como é a experiência desse Campuri, esse portal maravilhoso que você deu oportunidade de descanso para as pessoas. Bom, nesse portal aqui é de outro clube, na verdade. Eu sou do Atalaya. Ah, então o Levi está usando o portal de clube alheio para dar uma descansada. Pegamos a Blitz Campuri, o Levi descansando no outro clube. Viu, Daniel, de falar, você acabou de sair do banho? Sim. E por que está esse cheirinho ainda? Cheirinho... Vocês acabaram de sair do banho, né? Sim. Então por que esse cheirinho? Está cheiroso. Esse foi só o primeiro dia da Blitz Campuri. Tem muito mais vindo por aí. Não perca. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal e nesse mesmo Campuri. Blitz Campuri, tamo junto. Valeu, galera da Blitz. Amanhã tem muito mais. E agora você confere o porquê um Campuri pode ser inesquecível. Hoje foi completo. Estivemos juntos desde as primeiras horas do dia. E você é a prova de que tudo isso aqui é real. E olha que às vezes é até meio difícil de segurar essa alegria. Alegria é essa que não tem idade e que pode ser expressada de várias maneiras. De preferência com aqueles que sempre estão ao seu lado. Mas cenas assim você vai poder repetir mais vezes. Até porque esse foi apenas o segundo dia do Último Chamado. Cenas incríveis, não? E agora a gente vai para aquele momento super especial do nosso programa. Hoje vamos conhecer a história do Rodrigo. E essa história vai te emocionar. A história que eu vou contar começa no Campuri de 2015. Foi ali que a minha vida começou a mudar. O meu sobrinho tinha acabado de entrar no clube. E eu vim até o evento para ajudar. O meu trabalho era na construção do portal. Mas pessoalmente eu não estava bem. Eu me chamo Rodrigo e tenho um filho de 3 anos. E naquele período eu descobri que meu filho tinha autismo. Eu estava sem chão naqueles dias. E eu lembro que os desbravadores, sem sequer me conhecerem direito, se ajoelharam e oraram por mim. Eu nunca tinha orado na vida. Eu ainda não conhecia muito bem o evangelho e muito menos o clube. Desde aquele dia eu comecei a me envolver com esse ministério. Que é o clube de desbravadores. Em janeiro de 2016 eu aceitei o batismo. E hoje eu sou conselheiro do clube de desbravadores que um dia orou por mim. E assim como um dia eu fui alcançado, quero hoje alcançar outras pessoas. Por isso o meu pedido hoje é que você, desbravador, não deixe de orar. Não deixe de pregar. E uma oração feita por desbravadores como você mudou a minha vida. Que Deus continue abençoando a tua vida, Rodrigo. E dessa forma você irá abençoar a vida de tantos outros também. E sonhamos com o mesmo para você, desbravador. Que você também possa ser esse chamado na vida de outras pessoas. E por hoje vamos nos despedindo por aqui. Mas amanhã tem muito mais. E a gente te espera aqui. Tchau, tchau.